A polícia de Feira de Santana está investigando um crime contra as concessionárias de veículos da cidade. O suposto cliente chega, pede para testar o carro e some com ele. Uma pessoa já foi presa. Jadison de Santana Lemos, de 23 anos, estava sendo procurado há dois meses pelas polícias de Salvador e Feira de Santana. Ele é acusado de praticar o golpe do test drive em lojas de carros. De acordo com a polícia civil, Jadison agia da seguinte forma. Ele vinha até uma loja de carros seminovos, como esta aqui, olhava as opções e pedia para fazer o test drive. Depois que saía com o carro, não voltava mais. Ele confessou já a prática de mais de seis carros que ele tomou aqui nessa cidade, na mesma modalidade. Esse dono de uma revendedora de carros foi vítima no mês passado, só que o ladrão ainda não foi encontrado. Ele chegou, olhou com calma, um cara muito frio. E foi quando ele me pediu se levava a ter um mecânico, que era o mecânico da família. Este outro comerciante já tomou uma atitude para não ser vítima desse tipo de crime. Só faz test drive hoje na nossa loja, só aquele cliente rotineiro, que a gente já tem contato, que a gente já sabe quem é.